Ele é um artista polêmico e a primeira relação de fã e artista com polêmica da história foi o Frank Sinatra que criou, que teve. Por essa questão midiática mesmo, de timing. Antes dele não tinha como você ver o artista. Coma melhor, viva melhor. Esse é o slogan da campanha Good Food, Good Mood criada pela Royal Prestige e pela FoodPass. Eu queria começar agradecendo o presente maravilhoso que vocês mandaram pra mim. Um kit fantástico com produtos da Royal Prestige, que é uma marca líder de muita qualidade em utensílios de cozinha, facas, panelas. Realmente é uma marca excepcional, americana, de muita confiança. Então tô muito feliz como chefe de cozinha de poder receber um presentão desse. E queria aqui falar com vocês sobre essa campanha maravilhosa que já tá rolando há um tempinho e que vai até o dia 9 de março, tá? São lives especiais com chefes de cozinha, nutricionistas, que vão compartilhar um pouco de conhecimento e estimular você. Não deixa de conferir a programação. Eu vou colocar aqui do lado no próximo Stories. Já faz um print e se organiza. Tem duas lives que ainda faltam pra vocês a comer melhor. Porque é muito importante, gente, a gente comer comida de verdade. Tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com o ambiente familiar, tem a ver, claro, com saúde, tem a ver com autonomia. Então, essa sexta-feira, homenageando e estreando meus produtos maravilhosos. Então não percam, sexta-feira eu vou botar uma receita especial no Reels com esses produtos incríveis aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Royal Prestige, Foodless, por esse presente e parabéns pela iniciativa. Good food, good mood. E aproveito pra mostrar esse kit maravilhoso que eu recebi. Eu não sei nem como agradecer o tamanho carinho e cuidado que vocês tiveram comigo. Eu vou aproveitar esses utensílios maravilhosos e vou fazer uma receita especial no Reels. Agradeço por esse presente e parabéns pela iniciativa. Good food, good mood. Good food, good mood.